Olá, seja bem-vindo a mais uma Agenda Cultural LFTV. Aqui você encontra as dicas para fazer a melhor programação para o seu fim de semana. E nesta sexta, a Zorro Zarena recebe a Sexta Incrível, com show de Marcelo Piozevan e Guiga Castro. Já no sábado, a preparação para a virada começa com show de Jaume na Barraca Prainha, e esse é o Pré-Réveillon. Já para você que prefere uma programação mais light, você pode aproveitar para no domingo assistir o terceiro filme da franquia, Minha Mãe é uma Peça, que já é um sucesso. O filme estreou hoje nos cinemas. Bem engasgou, parou de respirar, como é que resolve? Ó, tapinha nas pontes. Não, isso aí você explodiu o pulmão da criança, né? Isso. Pega o sabonete agora. Quê? Matou a criança, a penéia? E se você busca ainda mais comodidade, a dica é assistir na Netflix o filme Dois Papas, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles e indicado a quatro globos de ouro. A agenda fica por aqui, mas você pode enviar as sugestões para a semana que vem através das nossas redes sociais. Tchau, tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri